O item 27, nos processos 48.500, 60, 88, 2010, 49, 16, 47, 2012, 96. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica em face de interpretação da ANEL sobre o disposto nos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina termoelétrica Candiota 3 com relação ao ressarcimento anual devido pela geração abaixo da inflexibilidade contratada e sobre a dedução das receitas de venda dos benefícios associados à conta de consumo de combustíveis fósseis e à conta de desenvolvimento energético. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Fufini, agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Ao informar que as obras de implantação da UTEC Candiota 3 estavam em fase final, a CGTE solicitou que a ANEL adotasse as medidas necessárias para estabelecer os procedimentos de reembolso dos custos de combustíveis da usina, considerados os benefícios das contas CCC e CDE. Depois de prestar informações complementares solicitadas pela SRG, a CGTE manifestou o entendimento de que, diferentemente do que ocorre com a receita variável, sobre a qual há dedução dos custos com combustíveis no caso de geração superior à inflexibilidade contratada, na receita fixa não está incluído o custo com combustíveis. Em resposta, a SRG e a SEM afirmaram que o item 15.6 do edital do leilão 2 de 2005 expressamente orientava os geradores a considerar, na receita fixa, o custo decorrente do consumo de combustível e manutenção do empreendimento correspondentes à declaração de inflexibilidade, de maneira que os custos com combustíveis devem ser deduzidos tanto da receita fixa quanto da receita variável. Sustentou a CGTE que, se tivesse considerado os custos com combustíveis na receita fixa, teria de recolher impostos também sobre a parte que não constituiria receita, mas sim mero ressarcimento, bem como estaria abdicando do benefício no processo competitivo do leilão, pelo que a forma como procedeu está condizente com a legislação e permitiu que o consumidor fosse onerado apenas uma vez quanto ao custo do combustível. Diante da manutenção do entendimento das áreas, a CGTE interpôs recurso, ao qual o diretor-geral concedeu efeito suspensivo. O Ministério de Minas e Energia endossou o entendimento da CGTE. A SEM recomendou o desprovimento do recurso, a fim de permitir que as distribuidoras voltem a efetuar a compensação, que foi interrompida com a concessão do efeito suspensivo, referente ao ressarcimento anual devido pela geração abaixo da inflexibilidade contratada atinente à UTE Candiota 3. Consultada, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. Ao identificar que a CGTE, durante o ano de 2010, percebeu a receita fixa da Candiota 3, embora se encontrasse em situação de atraso com relação às suas obrigações comerciais, o diretor Romeu Donizete Rufino instou a empresa a se manifestar sobre a eventual aplicação do disposto na Resolução 65. A CGTE pugnou pela inaplicabilidade da resolução. Na 43ª reunião pública ordinária da diretoria, o diretor Romeu Donizete Rufino votou por dar parcial provimento ao recurso a fim de ratificar a orientação da SEM à CCE, de que devem ser deduzidos, tanto da receita fixa quanto da parcela variável, os benefícios recebidos por meio da CCC-CDE. Aplicar o disposto na Resolução Normativa 165, de 2005, pelo atraso verificado ao longo do ano de 2010, afastando-se, porém, a aplicação dos incisos 2º e 3º do art. 3º, e determinará a SEM que oriente a CCE quanto à não aplicação da cláusula dos CCRs, relativa ao ressarcimento pela geração abaixo da inflexibilidade para o ano de 2010. Por divergir do item 1 do dispositivo do voto do relator, pede vista dos autos. Passo à fundamentação. Consoante narrado pelo relator e ressaltado pela SEM e pela SRG, a cláusula 15.6 do edital do leilão 2, de 2005, estabeleceu que a receita fixa ofertada é destina-se, entre outros, à cobertura do custo decorrente do consumo de combustível e manutenção do empreendimento correspondentes à declaração de inflexibilidade. À luz do conteúdo da referida cláusula, foi oferecida a contribuição, não aceita pela Comissão de Licitação, para que o edital esclarecesse de maneira expressa que na receita fixa a ser informada pelo agente, pelo proponente vendedor, não deverá estar contemplado o custo correspondente ao consumo de combustível. E aí, tem a transcrição desse pleito que foi formulado na fase de esclarecimento do seu edital. Ou seja, o próprio agente pediu que fosse esclarecido que a receita fixa não contemplaria esse custo. Em resposta à solicitação de esclarecimento, quanto à consideração ou não do benefício da CDE incidente sobre a compra de combustíveis no valor da receita fixa a ser ofertada pelos geradores na licitação, por sua vez, a Comissão afirmou que os proponentes vendedores deveriam observar a legislação pertinente. E foi tão somente essa a resposta, observar a legislação pertinente. Em 29 de dezembro de 2005, ou seja, 13 dias após a realização do certame, foi comunicada pela SCG-ACGTE o acréscimo ao contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da cláusula 7.3.3, a qual estabelece que as usinas que têm direito a recebimento de cotas provenientes da CCC ou da CDE deverão deduzir de suas faturas o valor percebido sob esses títulos. Observa-se, portanto, que o primeiro momento em que se explicita que o benefício da CDE deveria ser deduzido da receita fixa ocorre depois da realização da licitação, em momento em que um vencedor do certame não tinha mais a possibilidade de retificar seu lance. Nesse contexto, há duas possibilidades de leitura quanto à questão que se apresenta. Na primeira, acolhida pelo relator, pela SEM e pela SRG, entende-se que, diante da percepção do benefício pelo gerador, deve-se deduzir o custo do combustível da receita fixa paga pela distribuidora, a fim de que o agente não seja duplamente remunerado por um único custo. Ocorre que, nessa situação, o que se faz é tão somente transferir a alocação do custo do combustível, que pertenceria à distribuidora, ou que seria alocado à distribuidora, mediante o pagamento do preço, para o universo de pagantes da CDE. Com efeito, altera-se apenas a fonte pagadora do custo com combustíveis e deixa de conferir ao gerador qualquer acréscimo de receita patrimonial. De fato, é possível afirmar que, no cenário em que apenas é alterada a alocação do custo do combustível, neutraliza-se a percepção do benefício, pois se modifica apenas o responsável por custear o combustível utilizado na geração de energia, em vez da distribuidora, o universo de pagantes da CDE, sem conferir ao gerador qualquer tipo de acréscimo de receita ou distinção em relação aos demais licitantes que não fazem jus ao subsídio. Na segunda leitura, que reputo será mais adequada, entende-se que a comissão de licitação determinou que o gerador considerasse, sim, o benefício na sua receita fixa, ou seja, que considerasse que perceberia o custo do combustível no preço pago pela distribuidora, que é o padrão, sem prejuízo de auferir também o benefício legal. Cabe reter que não havia, quando da realização do leilão, determinação de dedução do custo de combustível da receita fixa ou mesmo espaço para tal interpretação à vista das manifestações da comissão. Se não havia previsão de dedução, não há fundamento para exigir que o agente assim procedesse ao ofertar seu lance. Com efeito, até o acréscimo da cláusula 7.3.3 aos CCRs, decorrentes do leilão, não havia elementos para que os participantes da licitação presumissem que a inclusão do custo com combustível seria excludente em relação à percepção do benefício. Isso porque, da conjunção das respostas fornecidas pela comissão, depende-se que o custo com combustível deve, sim, ser considerado na receita fixa proposta no certame, e os agentes devem considerar os benefícios previstos na legislação aplicável, entre os quais, aquele das contas CCC e CDE. Cabe notar que, mesmo de acordo com essa segunda leitura, não há percepção de benefício em duplicidade, eis que o efetivo acréscimo de receita em favor do gerador é conferido apenas e tão somente pelo repasse da CDE, haja vista que a distribuidora arca estritamente com o custo incorrido na compra de combustíveis. No ponto, salienta-se que, quando da definição da metodologia do WOC, desenvolveu-se raciocínio semelhante em relação à preservação do benefício concedido às distribuidoras que podem exercer o direito à redução de 75% do IRPJ localizado nas áreas de atuação da Sudene ou da Sudã. E aqui eu trago, senhores diretores, aquela fundamentação que lá nós utilizamos para demonstrar que era devido fazer o acréscimo apenas do tributo real pago pela empresa, e trago também a observação de que, ao assim fazermos, nós mantivemos o benefício uma vez que ficou demonstrado que o agente, caso tivesse um WOC calculado real conforme tivesse o mesmo WOC real dos demais agentes, ainda assim ele teria benefício caso conseguisse reduzir seus custos e tivesse uma receita maior do que a que foi considerada regulatoriamente. Portanto, estou no parágrafo 34, a interpretação que contempla a percepção tanto do ressarcimento do custo do combustível via distribuidora quanto do benefício das contas CCC-CDE, permite que o benefício não se preste apenas a custear insumo que de outra forma seria pago pela distribuidora, não neutraliza o benefício concedido aos geradores térmicos e mantém a distinção desses agentes em relação aos demais participantes da licitação. Por fim, cumpre observar que tal interpretação está alinhada, inclusive, com a forma pela qual foi valorado o lance submetido pela CGTE no primeiro leilão de energia nova. Por meio da nota técnica identificada, a EPE apresentou a metodologia de cálculo do ICB de usinas termoelétricas a ser empregada no primeiro leilão de energia nova. De acordo com essa metodologia, a métrica utilizada para valorar o lance submetido por agentes de geração térmica foi definida conforme a equação abaixo. De acordo com o disposto na seção 4 da nota técnica da EPE, que apresenta a metodologia de cálculo do ICB para usinas com direitos a subsídios pela CDE, a parcela K que estima os custos futuros para o ACR das térmicas contratadas deve considerar o valor que as usinas receberão a título de subsídio. Assim, na simulação realizada, a estratégia adotada para esses empreendimentos de geração foi despachar a usina pelo seu custo real, porém, a valorização do custo de operação esperado, parcela COPE, foi abatida do valor subsidiado e o custo econômico de curto prazo, a parcela SEC, não foi objeto de ajuste em virtude de sua valorização depender do custo marginal de operação. No caso, o valor declarado pela CGTED CVU da termoelétrica candidata 3 foi de R$ 41,28 MWh, dos quais R$ 31,21 por MWh teriam cobertura de recursos da CDE. Logo, a EPE, na definição da componente COPE, atribuiu na parcela flexível da usina custo de geração de R$ 10,07 por MWh, o que resultou em redução dessa componente se comparado com o custo esperado que adotasse o custo integral de geração. Mantida em alterar a componente SEC, que reflete o valor esperado das exposições financeiras no mercado de curto prazo, verifica-se que a parcela K referente ao TEC candidata 3 é menor em razão da componente COPE, que sofreu redução por conta da metodologia adotada. Desta forma, o emprego dessa metodologia que integra as diretrizes para a realização do primeiro leilão de energia nova fez com que o benefício do subsídio da CDE fosse refletido no ICB ao se deduzir esse benefício da componente COPE da parcela K sem promover redução da componente receita fixa. E é importante observar, senhor diretor, lá naquela fórmula do parágrafo 37 de cálculo do ICB, receita fixa e componente K formam o ICB, ambos conjugados formam o ICB e a parcela K refletia essa dedução, a receita fixa não, o que confirma o entendimento de que a receita fixa não deveria ser deduzida, uma vez que assim não estava previsto no edital e assim também não foi previsto na fórmula de cálculo do ICB, que fez a dedução na parcela K, ou seja, se quisesse fazer também na receita fixa, poderia ter feito, mas não o fez. Se, por hipótese, a CGTE não tivesse declarado parcela de inflexibilidade, a discussão a respeito da revisão da receita fixa perderia objeto, uma vez que já está definido que na parcela em que há flexibilidade, há a dedução, a gente está discutindo só a parcela de inflexibilidade, e também não haveria espaço para a dedução de parcela variável à luz da metodologia estabelecida pela EPE. Afim de demonstrar a receita fixa que poderia ser oferida pela CGTE no certame caso não houvesse declaração de inflexibilidade, a tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados na mensuração da oferta submetida pelo agente de geração. E aqui tem uma coluna com os valores com a declaração de inflexibilidade, que foi o que ocorreu, e outra coluna com os valores sem declaração de inflexibilidade, que aqui é uma simulação. E aí percebam, senhores diretores, que caso não houvesse nenhuma inflexibilidade, caso o agente não declarasse inflexibilidade, haveria o reflexo disso na parcela K, e por consequência a sua receita fixa também seria afetada, caindo aí para 129,26 centavos. Logo, a declaração de inflexibilidade não pode alterar a condição do agente vendedor em termos de percepção de receita e rentabilidade do projeto, que não a alteração refletida na variação da parcela K. Razão essa que reforça o entendimento de que os recursos da CDE devem conferir às beneficiárias a crescente patrimonial ou vantagem em relação aos demais geradores não contemplados com esse subsídio. Do exposto e considerando que consta dos processos em tela, voto por dar parcial provimento ao recurso interposto pela CGTE a fim de revogar a orientação da CEM e a CCED que devem ser deduzidos tanto da receita fixa quanto da parcela variável os benefícios recebidos por meio da CDE anular a cláusula 7.3.3 do CCAR aqui não é dos CCAR dessa usina eu vou precisar celebrados em decorrência do leilão 2 de 2005 e acompanhar os dispositivos 2 e 3 do voto do diretor relator é o voto em discussão vem aqui quando eu trouxe o processo salvo engano o diretor André acompanhou a minha proposta de decisão do voto aí o diretor Julião pediu o vice então naquela altura já tínhamos o meu voto e o voto do diretor André eu tenho antes de 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 voltar eu tenho algumas considerações é isso aqui como sempre nesse mesmo leilão nós tivemos um problema anterior acho que foi nesse leilão nessa mesma equação que aqui no item 37 foi o caso das usinas da Seram se eu não me engano que aqui lembra foi exatamente essa equação que saiu na Nota Técnica foi essa equação que saiu no edital só que quando eu divido o denominador aqui é um detalhe só o lugar de ser quantidade de lote deveria ser garantia física foi assim que foi resultou e tal significa que depois nós tivemos que reduzir a receita fixa das usinas da Seram acho que é Seram e eu não acompanhei porque nós tivemos chance de resolver isso antes do edital e não resolveram então eu eu fiquei sozinho no voto que eu achei que não deveria ser reduzido e é razão de algumas explicações que aconteceu aqui também nesse processo lá no caso ainda foi pior quando a comissão foi perguntada respondeu que o certo era do jeito que estava aqui na realidade essa equação você copiou que está na Nota Técnica mas o aí onde está a QL deve ser garantia física bom, mas isso é só um detalhe mas aqui no caso específico eu acho que eu acho que se a usina qualquer que seja aproveitamento tem CDE não é a usina que paga o combustível e sim o consumidor seja via CDE seja via receita fixa acho que o consumidor não tem que pagar novamente o grande problema é a pergunta que foi feita e a resposta que foi dada porque se o cara perguntou e a resposta foi genérica ou depois alguém no processo como você mostrou aqui como foi a EPE abateu a CDE quando de um lado não abateu do outro acho que pra mim essa é a grande discussão mas eu acho que no mérito se deveria não abater a CDE eu acho que deveria agora como é que vai saber se a proposta do cara abatiu ou não abatiu a CDE eu nem sei porque foi feita uma proposta fechada e não dizia daquela proposta da receita fixa quanto era CDE quanto não é por isso que eu acho que é difícil chegar a um número final pra isso não sei eu acho que eu enrolei mais do que eu deveria o caso não é fácil não doutor Edvaldo eu acho até que o agente tentou contribuir pra quando perguntou olha eu devo propor uma receita fixa menor que já deduz esse benefício ele falou não aplique observe a legislação então fez-se um lance lá com base numa receita fixa e não se previa que ela fosse deduzida porque isso não estava dito no edital não foi respondido pela comissão quando perguntada e também não constava da fórmula que a IPL utilizou pra definir como é que seria calculado o ICB então esse foi o ponto pelo qual eu eu votei nesse sentido mas longe de ser um caso simples tá aqui não tem jeito de torná-lo simples não Juliano, desculpa no caso do cópia no cálculo do ICB o resultado deveria ser o valor cheio mesmo que o ICB é que classifica a usina de acordo com seus lances agora devia ser dito que diz mas no que diz respeito ao valor da receita que você vai receber que eu acho que é isso que ele perguntou eu vou abater a CDE que você vai receber essa foi a pergunta que ele fez mas para efeito da classificação que é o cópia seca o cálculo é cheio só que alguém deveria dizer mas a sua receita fixa da receita vai abater a CDE eu sei dito doutor Jalda sobretudo porque na parcela K não fizeram o cálculo cheio fizeram a dedução pois é essa então a gente tinha mais razão ainda para entender bom se fizeram na carne fizeram na receita fixa o meu lance de receita fixa não sofreram a dedução sobretudo porque a gente pode dizer eu fui lá e perguntei e não me falaram que era para deduzir então chega a ser semelhante com o caso da cera não é aqui pelo que eu bem eu acho que temos duas pelo menos dois em dois aspectos que nós temos convergência primeiro que não é um caso simples e segundo que a resposta da comissão não foi longe de ser uma resposta que ali eu acho que era oportunidade de deixar o assunto esclarecido realmente da forma como foi respondido não ficou claro não realmente como disse o doutor Jalda que permite mais de uma interpretação da forma que foi colocada agora essa questão que o doutor Edvaldo falou já tem algum tempo e eu posso estar aqui enganado mas salvo engano nós pedimos para as áreas não sei se é CRG e 100 que fizesse só para ter uma ideia se naquele bid que foi feito pela CGTE se considerar o vamos dizer assim o não reembolso da CDE se seria um preço vamos dizer assim compatível com o que se esperaria daquele bid foi nesse caso pergunto Fred e não foi claro um trabalho exaustivo absoluto mas pelo que eu me lembro a conclusão deles é que sim e o bid foi feito com aquele valor cabia vamos dizer assim essa interpretação que ali estava considerando que não teria o reembolso da CDE porque ele estaria considerado lá no valor dele mas assim foi apenas porque também me ocorreu essa dúvida apesar de todo esse esforço de interpretação o que importa mesmo é isso teria um preço que seria factível se não considerar bem agora saber que se a empresa considerou ou não no bid dela isso realmente não tem como ter essa certeza e só uma observação Romeu coloca aqui o Julião coloca que foi feita a pergunta a resposta foi observar a legislação e sendo que 13 dias após o certame veio a resposta objetivo isso aí deveria ser colocado oportunamente quando da primeira resposta o esclarecimento ali era do edital ou do contrato claro que ainda restaria ainda que não seja a melhor forma o melhor momento a prerrogativa da gente não assinar o contrato se ele entendesse que aquilo não respeitou a condição do edital não sei se você analisou essa possibilidade não doutor meu até porque eu acho que o agente ao assinar ele ainda a dedução de fato ocorreu somente após ou seja enquanto não passados os 5 anos desde o momento em que aquela previsão foi inserida no CCR ele pode discutir então o fato dele ter assinado não significa uma renúncia ao direito de discutir posteriormente aquela cláusula no caso eu não sei se é Seran era assim que era a Seran era hidráulicas não era? era hidráulicas era para discutir a UBP o uso do bem público não, não era qual o uso do bem público não, qual o valor do lance dela? era aquela questão aquela usina botox aí podia discutir o valor da UBP que ela fica permitindo isso, é isso aí aqui no caso deles eles também se é assim eu não quero assinar o CCR e a procuradoria e nós determinamos você não tem o direito de desistir eu não sei se nós daríamos ao cara o direito de desistir posição era muito parecida ok alguma questão a mais? então eu eu manter o meu voto que proferi na vez que trouxe o processo na pauta o doutor André bom, eu vou reformular minha posição e vou acompanhar o voto visto eu também acompanho o voto visto então proclamo que a diretoria por maioria vencido o voto do relator deliberou por revogar a orientação da CEM e da CCE a CCE de que devem ser deduzidos tanto da receita fixa quanto da parcela variável os benefícios recebidos por meio da CDE anular a cláusula 7.3.3 do CCR celebrados em decorrência do leilão 02-2005 e manter os dispositivos 2 e 3 do voto do diretor relator o voto original que eu acho que talvez fosse bom eu mencionar quais são que na verdade são as alíneas B e C eu vou até fazer o seguinte eu vou transcrever aqueles mais fácil fica melhor transcrevo inclusive entre aspas e aí vou especificar que são as cláusulas do CCR assinadas pela CGT do jeito que está genérico e aí naturalmente o ato já sai então dessa forma mas eu vou então ler os dois dispositivos que é aplicar o disposto na resolução normativa 165-2005 pelo atraso verificado ao longo do ano 2010 afastando-se porém a aplicação do inciso 3 do artigo 3 desta resolução devendo ser considerado para fins de repasse desse período menor valor entre o do contrato de substituição do lastro e o dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado desde que o contato celebrado para substituição do lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro homologação e aprovação de contrato de compra de energia mantendo válidos os demais dispositivos dessa resolução e determinar assim que oriente a CCE quanto a não aplicação da cláusula de ressuscimento esse aqui não não determinar a assim que oriente a CCE quanto a não aplicação da cláusula de CCE relativa ao ressuscimento da geração abaixo da inflexibilidade para o ano 2010 é isso é isso né posso